Eles ajudam a desenvolver o pensamento, o raciocínio, estimulam o aprendizado em crianças e trazem muitas possibilidades de uso no meio educacional e na área da saúde, auxiliando, por exemplo, em processos de reabilitação. São os jogos, principalmente gamificados. Como esses jogos, chamados jogos sérios, podem ser concebidos e utilizados são o assunto de hoje do programa Santa Inovação. Estimular o pensamento computacional em crianças, dar visibilidade às mulheres na ciência, ajudar pessoas com dependência química, são muitas as possibilidades quando falamos em ludificação em jogos gamificados educacionais. No programa de hoje, vamos entrar nesse universo dos jogos digitais criados com o propósito de estimular crianças e estudantes e oferecer meios de trabalho a profissionais que lidam com o desenvolvimento humano. E para falar sobre esse trabalho, estão com a gente aqui de maneira remota a Isabela Gasparini, ela que é doutora em ciência da computação, professora do Departamento de Ciência da Computação na UDESC, nos programas de pós-graduação em computação aplicada e ensino de ciências, matemática e tecnologia. Ela também é conselheira da Sociedade Brasileira de Computação, além de ter diversas publicações aí no meio também. Professora Isabela Gasparini, seja muito bem-vinda ao programa Santa Inovação. Muito obrigada, Felipe. Recebemos também de maneira remota o professor Marcelo da Silva Rauncel. Ele que é doutor em engenharia elétrica, professor do Departamento de Ciência da Computação da UDESC em Joinville, é coordenador científico da 21ª edição do SB Games, também fundou e atua nos mestrados em engenharia elétrica e computação aplicada e do laboratório Larva em UDESC, na UDESC em Joinville. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo. Olá, Felipe. É uma santa satisfação estar aqui conversando com vocês. Bacana. Começamos bem, professor. Quero saber de ambos aí também, explicando aí para quem nos assiste aqui no programa Santa Inovação pela TVA, de forma bem didática, eu peço aos professores, né? O que é um jogo digital educacional e por que se diz que é um jogo sério? Ele tem algum propósito? É isso mesmo? Vamos começar com a Isabela, professora Isabela. Beleza, Felipe. Então, um jogo educacional é quando ele tem um propósito além do divertimento, né? Então, ele vai além. Ele tem um propósito do engajamento escolar, do processo de ensino-aprendizagem, dos processos, né? Para ajudar tanto estudantes quanto professores em todo esse ambiente escolar. Então, a gente fala, né? Um jogo educacional, um jogo digital educacional, quando ele tem um propósito além da diversão. Quando ele ensina alguma coisa, ele faz com que as pessoas realmente aprendam novos conhecimentos, né? Mas tem todo um estudo por trás disso. Não é só o divertimento. É por isso que fala jogo sério, né, Marcelo? Mas não quer dizer que seja algo ruim de ser aplicado ou ruim de ser jogado. E pelo contrário, tem também a questão do entretenimento, mas como a professora falou, o principal é o propósito desse jogo, né? Isso, a grande diferença é essa, né? Que tem um propósito sério, mas é um jogo, todo jogo tem a diversão como parte da sua construção. Então, todo jogo é divertido, mas quando ele tem um propósito que vai além da diversão, aí ele passa a ser sério. Então, dentre os jogos sérios, nós temos os educacionais, que aí está dentro do contexto da sala de aula, e temos os jogos sérios também para a saúde, por exemplo, com reabilitação. Então, veja, tem um outro propósito além da diversão. Essa é a grande diferença que a gente pode dizer dos jogos sérios. Às vezes, eles são criados para mudar comportamentos, não para aprender algum conteúdo, mas mudar comportamentos. Então, tem essa diversidade de propósitos sérios. E, professor, a gente fala em jogos, a gente logo pensa no mundo digital, mas a gente também tem os jogos físicos, né? E a questão de faixa etária também. Ah, falou em jogo, falou em game, a gente pensa sempre nos adolescentes ou crianças, mas é para todas as idades e dependendo aí da necessidade da utilização de cada jogo que é desenvolvido, né? Felipe, tu não vai acreditar, mas a maioria dos jogadores, pessoas que consomem, que compram jogos, na verdade, não são crianças e adolescentes. O pessoal já que passou dos 26 anos ali até os 30 e pouco, esses são os maiores consumidores de jogos digitais. E, claro, como você falou, nós temos os jogos analógicos. O professor Isabela, por exemplo, desenvolveu junto com os estudantes dela um jogo físico, um jogo analógico muito interessante sobre a história das mulheres nascidas. Bacana, professora. Então, já aproveitar que o seu colega, o professor Marcelo, citou, né? Recentemente, a gente trouxe aqui em alguns programas já a questão da presença das mulheres no setor de tecnologia, da inovação e no setor da ciência também é muito importante essa inserção. De que forma essa gamificação contribui, né? Esses jogos contribuem para a inserção das mulheres no mundo da ciência. Com certeza, é muito importante, né, Felipe? Especificamente em relação a esse jogo, né? Foi um jogo de tabuleiro, criado e desenvolvido num mestrado que a gente teve aqui, né? Da Suzane Angeli, foi orientada por mim e pela professora Silvia, da UTF-PR. E ali, nós decidimos por uma abordagem bem inclusiva. Então, nós usamos o que a gente chama de design participativo. Então, a Suzane, ela também é professora, né? Do ensino fundamental 2. E ela aplicou na escola dela toda esta abordagem porque ela convidou os estudantes, né? De forma voluntária, em horários extra classes para desenvolver com ela o jogo. Então, o jogo, ele foi desenvolvido também pelos estudantes. Então, todo o processo de busca das mulheres, desse reconhecimento, desse levantamento histórico, então, da antiguidade, contemporâneo. A gente quis ser bastante equilibrado, levantar também nomes de mulheres que fizeram parte da história, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, de diversas culturas, por diversos feitos, né? Em diversas áreas da ciência, né? Seja da história, da matemática, da biologia, da física, da química, enfim, das diversas áreas da ciência. Então, todo esse levantamento, ele durou diversos meses, né? E foi no momento da pandemia, então, teve também que ser remodelado para ser diversos encontros online, mas foi muito produtivo. Se levantou diversos nomes e a gente percebeu, né, que como eles estavam inseridos junto nesse desenvolvimento, eles estavam cocriando o jogo, então, as pessoas envolvidas, né, os estudantes desenvolveram as cartas junto com a professora Suzane, fizeram todo o design, eles se engajaram tanto, foi muito bonito esse processo. E depois eles puderam jogar e jogar com outros colegas da escola também. Inclusive, a gente está acompanhando agora, professora, imagens desse jogo de tabuleiro, né? E muito mais de como eu citei na pergunta, da inserção, tem a questão do resgate e valorização dessas mulheres, que é muito importante também, né, professora? Com certeza. Nós fizemos um pequeno levantamento antes de começar todo esse processo e os estudantes não conheciam nomes. A gente perguntou assim, quais são os cientistas que vocês conhecem? E quase ninguém, nenhum dos estudantes falaram nomes de mulheres. E após todo esse processo, a gente pôde perceber que o entendimento, né, da participação das mulheres na ciência foi outro. Que todos sabiam o que era ciência, o que era fazer ciência, né, a pesquisa científica, e também da participação de mais de 50 mulheres que foram levantadas. Na verdade, o jogo tem 50 e poucas cartas, mas a gente levantou mais de 70 e poucas mulheres e decidimos como colocar as cartas, né, em nível fácil, médio e difícil para o jogo ficar um pouco mais atrativo também. Excelente. Professor, pode falar. Felipe, se me permite, não sei se se acompanhou, a própria professora Isabela é uma mulher da ciência. Com certeza. Ela deveria ser uma daquelas cartas ali. Não está nas cartas, professor? Não está? Deveria. Deveria estar nas cartas lá, né? Não só pela projeção nacional que tem, mas porque realmente é uma mulher que faz ciência. E olha só, nesse processo que ela mostrou da criação desse jogo, que é um jogo sério, nós tivemos ali, a professora estava falando, eu não participei do processo, mas eu estou reforçando o que ela está apresentando, toda uma preocupação em fazer o projeto do jogo, de levantar essas informações, de testar para saber se realmente funciona, se realmente trouxe uma agregação de conhecimento para as pessoas. Isso é um jogo sério. Isso é um jogo que traz resultado porque teve um objetivo muito específico. Então, o processo de criação é um processo científico, é um processo que precisa ser estudado, validado cientificamente. a ponto até, Felipe, a gente já tem hoje, desde julho de 2020, ou seja, menos de um ano atrás, alguns jogos que podem ser prescritos por médicos, por psicólogos, psiquiatras. Existe um primeiro jogo que já pode ser prescrito lá nos Estados Unidos. Infelizmente, aqui no Brasil, isso ainda não chegou. Mas, com trabalhos como esse que a professora Isabela comentou, certamente, logo, logo, nós teremos jogos que podem ser prescritos para ajudar, não só do ponto de vista educacional, mas do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, reabilitação de um modo geral. É nesse sentido que a ciência está fazendo diferença nesse contexto que é muito comum, que é o dos jogos. E como é que surge um jogo voltado não só para essa área da saúde, ou para a área de reabilitação, enfim, como é que é? Através de uma demanda, através de uma pesquisa desse desenvolvedor, você falou aí da questão dos Estados Unidos dele ser prescrito, mas isso surgiu, de repente, de uma demanda lá na área hospitalar e foram buscar um profissional. Qual que é o caminho e como é que chega até o fim na fase de testes para colocar em prática? Eu posso falar de que aqui, na UDESC, a gente teve as duas experiências. nós tivemos propostas de jogos que vieram dos estudantes, tanto dos nossos estudantes de graduação quanto de mestrado, com uma ideia, olha, eu queria fazer alguma coisa nesse sentido e tal, e a gente, opa, é jogo sério, a gente consegue transformar isso com um propósito bem específico e a gente continua e vai e desenvolve o trabalho. Mas também já tivemos pessoas que vieram de clínicas, escolas, olha, queria trabalhar um determinado tema de uma maneira um pouco mais lúdica, mais palatável, menos desgastante, opa, então nós podemos também transformar essa ideia num jogo e aí passa a ser um jogo sério, a gente cria, tem que estudar e aí neste processo tem todo um levantamento, como o que a professora Isabela comentou, de conversar com as pessoas, de estudar o tema, de levantar o que existe de mais novo para aquele tema. Então, vem demandas de ambos os lados, as duas formas acontecem frequentemente. E professora Isabela, com relação a como Santa Catarina está inserida nesse mercado aí da criação de jogos sérios no cenário nacional e mundial, estamos em destaque aí, professora? Olha, eu acredito que sim, nós estamos em destaque, tanto para o desenvolvimento de jogos, quanto para os processos de aplicações gamificadas, né? Então, nosso departamento, tanto o professor Marcelo quanto eu, temos diversas inserções na comunidade nacional e internacional. O professor Marcelo agora, né, está coordenando o maior simpósio brasileiro de jogos digitais. Então, isso é uma honra para a gente, aqui em Santa Catarina, termos o coordenador geral deste ano aqui conosco. Eu, recentemente, tive, entrei num ranking internacional também sobre a gamificação na educação, né? Então, fui colocada como uma das dez pessoas, né, de que pesquisam na área de gamificação na educação, de maior destaque mundial. Fiquei muito honrada com isso também. Parabéns, né? Parabéns para ambos aí. Muito obrigada, muito obrigada, Felipe. A gente, na verdade, trabalha não é para isso, né? A gente trabalha porque a gente quer realmente que a educação do nosso país melhore cada vez mais, que a gente tenha processos mais inclusivos, que a gente possa fazer com que o processo de ensino-aprendizagem ele seja mais dinâmico, que ele seja mais interativo, né? E que as crianças e os jovens tenham mais vontade de estudar e trabalhar nos temas. mas é claro que a gente fica muito feliz com esses reconhecimentos também. E em relação aos jogos, né, além da academia, né, então, na universidade, como eu disse, né, o grupo Larva do professor Marcelo, ele desenvolve muitos jogos e outros grupos em outras universidades também têm desenvolvido jogos educacionais e jogos sérios, mas a parte também da sociedade, né, das empresas, também está bastante ativa aqui dentro de Santa Catarina. Perfeito. A gente vai continuar esse papo depois do intervalo, eu sei que o professor quer falar do simpósio ali também, a gente vai trazer exemplos, inclusive, de jogos como Moviletrando também, que é bem importante a gente citar, né, jogos aí voltados também para as crianças com síndrome de Down, é muito importante mesmo, né, a função desses jogos sérios que a gente traz hoje com o professor Marcelo e com a professora Isabela, mas a gente tem que fazer uma breve pausa e a gente já volta com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA recebendo o professor Marcelo, a professora Isabela. Hoje a gente está falando aí dos jogos para educação e saúde. Professor, a Isabela falou ali no bloco anterior, sua colega, a respeito do simpósio aqui, né, um dos coordenadores aí desse simpósio. Conta para a gente um pouquinho mais desse trabalho. Obrigado, Felipe. Tem que falar, né, SP Games, o simpósio brasileiro de jogos e entretenimento digitais, ele é o maior evento que tem na área de jogos da América Latina. Então, em média, nós temos mil pessoas participando só nas atividades científicas. É um dos maiores eventos da Sociedade Brasileira de Computação. Isso mostra, Felipe, o quanto a pesquisa a pesquisa, o desenvolvimento e a indústria de jogos no país, no Brasil, ela é muito significativa, ela é muito grande. E o contexto científico tem dado suporte para inovações, né, por isso que Santa Inovação está indo para todos os lugares. O evento vai acontecer em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu estou fazendo a coordenação científica desse evento e ele é um evento cheio de atividades. Existem, obviamente, as questões científicas, então, várias trilhas com vários artigos científicos sendo apresentados, mas existe também festival de jogos, festival de arte, jogos desenvolvidos pelos alunos de graduação, pelos alunos de mestrado. Então, existe uma proliferação muito grande de ideias durante esses quatro dias que vão acontecer lá em outubro, mas a gente já está começando a fazer a organização desse evento já a partir desse mês. E a gente já deixa aí o convite para todo mundo. Ele vai ser presencial, um bom motivo para viajar para Rio Grande do Norte, conhecer ali a cidade de Natal, todos estão convidados. Algumas atividades nós faremos de maneira remota, mas o evento está voltando ao formato presencial. Vamos trazer mais alguns exemplos, começando com a professora Isabela. Então, a gente falou no bloco anterior do jogo de tabuleiro, inclusive vimos imagens aí da mulheres na ciência, mas trazendo aí para os aplicativos digitais, temos alguns exemplos aí? Depois eu pego alguns exemplos do professor também. Temos sim, Felipe. Eu trouxe para apresentar hoje para vocês um jogo que foi desenvolvido também por diversos estudantes, então uma mestranda, que é a Tainara, alunos de TCC, que foi o André e o Daniel, junto em coorientação também, né, com o professor Eleandro Masco, da UTF-PR, e nesse grupo nós desenvolvemos o jogo chamado Pensar e Lavar. Esse jogo é um jogo voltado para crianças, tanto neurotípicas, quanto crianças que têm com deficiência intelectual. Foi um jogo que foi todo auxiliado, né, para a gente fazer entendimento do problema, das necessidades reais, por professores, então professores de atendimento especializado, professores de matemática, terapeuta ocupacional, responsáveis por crianças com DI também, e ali nós criamos um jogo que faz coisas cotidianas do dia a dia, mas que está embutido o processo de ensino do pensamento computacional. Então, é um jogo que você joga e a criança brincando aprende a separar roupa, a lavar roupa, a guardar a roupa, mas por dentro do jogo tem diversos processos matemáticos, então de raciocínio, de decomposição, de ordenação, então esses elementos, né, eles não estão visíveis, então a criança não está sabendo que está aprendendo processos matemáticos, ela está brincando, mas o fato é que ela está aprendendo um processo matemático. Sim, até porque ela precisa arrastar a roupinha suja até o cesto e depois colocar a roupa branca na máquina de lavar, ela está fazendo a questão motora e como você falou, a questão matemática também de distribuição e tudo isso fica ali subentendido, ali, né, por trás, né, do jogo e a criança está brincando, né, para ela é uma brincadeira e acaba passando ali o ensinamento, muito bacana. E o mais legal, Felipe, é que esse jogo, como eu falei, ele é voltado para todas as crianças, né, então neurotípicas, né, e com DI, né, deficiência intelectual, quer dizer que todas estão jogando junto, então isso é muito bacana, né, a gente testou o jogo em escolas, em salas especializadas também com crianças e, além disso, na casa de algumas outras crianças, né, para ver também no contexto fora de sala de aula e ele foi muito bem aceito, as crianças pediam assim, ah, mas não tem mais, né, queriam jogar mais ainda, foi muito divertido. O professor pediu a palavra, pode falar, professor. Ah, eu ia dizer que esse jogo, eu acho que tem muito marmanjo que deveria jogar esse jogo, não sabe, separar uma roupa para fazer uma lavagem, eu acho que tinha que ter, colocar aí para os marmanjos também, para usar esse... Confesso, confesso que já deixei roupa branca um pouco avermelhada algumas vezes ali, professor, estou precisando jogar, que a minha esposa não assiste, não assiste a esse programa. Professor, e alguns exemplos aí que o professor pode trazer, moviletrando, iBlueid e o objetivo desses jogos? Beleza, então, o moviletrando, o nome sugere, né, moviletrando, e letrando, de letramento, ou seja, nós desenvolvemos um jogo aqui onde é capturada a movimentação da criança através de uma webcam e, conforme ela se movimenta, ela interage com elementos virtuais que têm ali as letras, os números, vocais, consoantes, e então, mais uma vez, como a professora Isabela colocou, brincando, ela vai aprendendo sobre letramento. Ele foi inicialmente direcionado para crianças com síndrome de Down, a gente teve um grande apoio do Núcleo NAIP aqui da Prefeitura de Joinville e foi, inclusive, usado, testado lá, tem sido usado ainda com as crianças com síndrome de Down e é um jogo, teve muito sucesso do ponto de vista tanto científico com relação às produções, mas é um jogo que a gente tem hoje instalado em várias escolas de Joinville e dando ajuda, dando apoio para a alfabetização de crianças neurodivergentes. Então, esse é um dos exemplos de jogo que a gente faz aqui, privilegiando também essa questão do movimento, para que não fique só um jogo onde a criança fique sentada, desenvolvendo a sua... desenvolvendo o seu sedentarismo. Não, é um jogo que faz a criança se movimentar e aprender ao mesmo tempo. Esse é o jogo moviletrando. Vale ressaltar que ele é entregue gratuitamente para todas as escolas, todas as instituições de ensino e também para as clínicas que fazem atendimento gratuito Brasil afora. Por outro lado, também nessa ideia de usar movimento das pessoas, nós desenvolvemos um jogo que é o iBluet, é uma brincadeira com a palavra em inglês de blue, de soprar, ele é usado para auxílio à reabilitação respiratória. Então, ele pode ser usado no caso de crianças com asma, fibrose cística e, infelizmente, agora nós incluímos como uma das possibilidades os pacientes pós-Covid que têm sequelas, muitos pacientes pós-Covid, às vezes até Covid mais leves, apresentam sequelas, tanto neurológicas quanto respiratórias. Então, o jogo iBluet, ele também está sendo utilizado para esse tipo de população. Então, por que é um jogo que exige movimento? Nós desenvolvemos um dispositivo também que você tem que soprar nesse dispositivo, esse dispositivo se comunica com o computador e, conforme ele vai soprando, expirando, o personagem sobe e inspirando, o personagem desce. Então, com isso, ele vai treinar toda a sua musculatura respiratória. Mais uma vez, Felipe, nós estamos falando de jogos sérios. É um jogo que tem um propósito específico, no caso, agora falei de reabilitação, mas ensino também, mas ele é um jogo interessante, é um jogo divertido, é um jogo que faz a pessoa até às vezes esquecer que está fazendo reabilitação. A gente parabenizou ambos aí, o professor, pela questão do simpósio, o reconhecimento mundial também, das publicações da professora também, mas a gente gostaria de saber da questão do feedback da aplicação, né? Fez o desenvolvimento através de uma demanda ou não, passou por testes, a academia aprovou, mas o jogador lá, ou a criança, ou o adulto que vai utilizar, como é que recebe esse feedback lá da ponta, depois de quanto tempo e de que maneira que chega até vocês e se traz uma satisfação depois de receber alguns feedbacks aí, professora? Olha, realmente é uma satisfação tremenda, Felipe. Então, para o processo científico, né? Nós temos também que fazer o processo de avaliação de todos os instrumentos que nós criamos, né? Então, existe um protocolo rígido para que nós façamos realmente o processo avaliativo, para verificar se o jogo ele realmente faz o que ele está sendo proposto, seja para o processo de ensino-aprendizagem, seja para a contivação escolar, então, esses instrumentos, eles são distintos, né? Dependendo do jogo sendo desenvolvido, que normalmente são feitos no início, durante todo o jogo, né? A aplicação do jogo e também no final. Mas fora, né? A avaliação junto às pessoas que estão usando os jogos e talvez até as pessoas do atendimento especializado, né? Então, pode ser professores que estão junto observando o jogo, podem ser as pessoas que realmente, né? Terapia educacional que auxiliam no processo, muitas vezes, né? Depois, eles continuam usando os jogos e a gente sempre recebe, né? Feedback, agradecendo, pedindo mais jogos, é uma satisfação realmente muito grande de observar que os jogos desenvolvidos na universidade pública, né? Eles são usados e eles também, como o professor Marcelo disse, eu queria enfatizar que todas, todo esse desenvolvimento que nós fazemos sempre são jogos gratuitos que podem ser usados por qualquer pessoa, né? Então, a gente pode disponibilizar depois os lugares para baixar os jogos, para imprimir o tabuleiro, mas eu gosto de enfatizar isso, que são, a gente sempre desenvolve de forma aberta, né? Que a gente fala, que é para que a comunidade, que toda a sociedade possa realmente usufruir de toda a pesquisa sendo feita dentro da universidade. Filipe, se me permite complementar, né? Um pouco dessa questão dos resultados, a gente pode dizer, Claro, a gente tem os resultados científicos, o professor Isabela é, mais uma vez, um exemplo disso, mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente resgatar e enfatizar é de que nós temos dois públicos que nós trabalhamos aqui, né? São o público dos profissionais que usam esses jogos como ferramentas de trabalho, aí nós temos terapeutas, nós temos professores, enfim, uma infinidade de profissionais, psicólogos e tudo mais, que também estão sendo satisfeitos na sua ânsia de facilitar a sua atividade. Está facilitando para o paciente, para a criança, mas está facilitando para o próprio profissional na hora de propor alguma atividade, propor alguma forma de terapia, isso está facilitando para esse público também. Então, quando a gente vê a satisfação deste público, já traz uma grande satisfação para nós também que estamos envolvidos no desenvolvimento. Mas, Felipe, a coisa mais legal que tem é a gente ver o sorriso de uma criança quando está brincando e aprendendo, um sorriso de um paciente de AVC que está lá se divertindo e está se reabilitando também. também. Então, isso não tem preço. Realmente não tem preço. Paga todas as noites de sono mal dormidas. Exatamente. Olha, a gente sai realizado quando a gente vê que a coisa está funcionando, está dando resultado, por isso que os processos científicos garantem resultados, a gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido, mas a gente vê as pessoas gostarem do produto, eu acho que isso é muito importante também. Não só os profissionais, mas os pacientes e os alunos também. É uma pena que o nosso tempo acabou, porque eu queria saber muito mais a respeito dessa questão dos games, da gamificação, dos jogos sérios, esse termo, que quando a gente fala parece que é algo chato, mas a gente acabou de presenciar, de ver aqui nas respostas do professor Marcelo e da professora Isabela que não tem outra palavra para vocês. Meus parabéns e que bom que são catarinenses que estão com esse destaque todo no cenário mundial e muito obrigado por tirarem aí meia hora do tempo de vocês para nos atenderem aqui no programa Santa Inovação. Felipe, foi um prazer falar com vocês, nós ficamos à disposição, quando precisar a gente volta a conversar, foi muito divertido conversar sobre jogos. Obrigado, professor. Obrigado, Felipe, obrigado a todo o pessoal da produção aí, foi um prazer, foi quase um jogo de tão divertido esse nosso bate-papo. Que ótimo. Obrigado. Obrigado. E antes de encerrar, a gente chama o professor Jorge Dousan que vai trazer aí o seu comentário a respeito dessa questão dos jogos na educação e na saúde. Professor, é contigo. Acredito que existe um consenso sobre a importância das brincadeiras e dos jogos na formação de qualquer pessoa. Como crianças, temos o direito de brincar. Em muitas brincadeiras e jogos, temos o desenvolvimento motor, emocional, social e mental. E ainda, essas brincadeiras e jogos estimulam a comunicação e a expressão de sentimentos. As atividades lúdicas promovem o aprendizado e melhoram o desempenho das pessoas. Estou certo de que quando nos damos conta disso e que nos vem à cabeça são as brincadeiras de rua, principalmente, pelo fato delas estimularem o esforço físico. Mas é bom lembrar que um simples esconde-esconde estimula muito habilidades mentais, sensoriais, sociais e entre outras. Nas brincadeiras, temos o convite gostoso para interagir. E acredite que os jogos virtuais têm esses mesmos estímulos, com a condição de que se tornaram alavancas potentes para habilidades tecnológicas, disruptivas e inovadoras. Um fato inovador que vejo-se descortinando é a capacidade de entendermos os jogos como estratégias educativas preventivas e assistivas. Conheço jogos virtuais que convido crianças a viverem situações imersivas, cheias de problemas para resolver. Ao jogo, cabe o convite de jogar. E aos jogadores, caso das crianças, cabe jogar. Mas é no resultado dos jogos, nas trilhas percorridas pelos jogadores, que esses jogos permitem acessar dados importantes para o desenvolvimento das crianças e principalmente seus acompanhamentos nas fases escolares e sociais. Um determinado problema em um jogo pede raciocínio matemático, boa escrita, interações sociais para ser resolvido. Basta um erro e o jogador já entrega para o jogo uma habilidade sua que precisa ser melhor estimulada e desenvolvida. A dimensão lúdica do ser humano que nos habita permite que, até mesmo adultos, nós nos lancemos a jogar. Existem aplicativos que, dada sua gamificação, que são estratégias de jogos inseridas em atividades do dia a dia, nos convidam a jogar. Essa vontade de jogar é nossa. É onde nos permitimos esquecer certos filtros e, em certos casos, deixar nosso comportamento mais vivo e até mais verdadeiro. Os novos recursos tecnológicos parecem se humanizar quando nos inserem na forma lúdica. Nossa vontade de jogar, a importância de que damos ao brincar, são gatilhos prontos para o desenvolvimento estratégico e tático de novos serviços. O que você vem jogando todos os dias, o quão competitivo você é, te posicione nesse jogo e entenda que, nessa gamificação, todos ganham. Obrigado, professor Jorge Dousan e agradeço a você também que nos acompanhou aqui por mais um programa Santa Inovação. Esperamos você até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho